Estamos de volta, programa de hoje apresentando direito do trabalho, direito trabalhista. A grande discussão no momento é reforma trabalhista, tem os terceirizados que a gente acabou dando uma pincelada também por aqui. Entendi pela resposta do doutor Marcelo Poconé que o que foi aprovado no congresso, que está em discussão no congresso, na verdade é uma regulamentação do que já existe e às vezes a gente recebe a informação nas redes sociais, na própria TV e rádio, de que a mudança está ocorrendo agora de forma drástica, não vai mudar tudo. Eu tenho muito cuidado quando eu recebo a informação assim, sabe? Primeiro eu paro, vou verificar a fonte. Essa fonte é confiável? É. O que é que está ocorrendo de verdade? Até para depois fazer um julgamento, meu. Cada cidadão tem o direito de fazer o seu julgamento de valor. Mas para fazer esse julgamento você precisa ter informação. Não basta uma informação que você receba em uma rede social e a gente acaba escandalizando. Há muito tempo eu ouço falar assim, olha, acabou o décimo terceiro. Os políticos se reuniram em Brasília e acabou o décimo terceiro. Acabou férias. Gente, uma mudança dessa, ela precisa de uma discussão ampla. Quando você, se porventura isso vier a acontecer, não estou dizendo que vai acontecer, que não aconteceu, eu não estou dizendo. Mas é preciso que a parte que seria prejudicada coloque-se na mesa para buscar outras garantias. Repito, o custo Brasil é alto. Você produziu, se tem o exemplo do sapato, você produzir um sapato, você não consegue competir. E por isso que muitas empresas nacionais fecharam as portas e outras vão fechar. Qual a dificuldade, por exemplo, da China entupir um navio daquele de sapato e mandar aqui para o Brasil? Ao contrário, você vai comprar porque é importado. E aí, por ser importado da Itália, da China, dos Estados Unidos, você se acha um privilegiado, porque eu estou comprando importado. Você não valoriza o seu produto. Tem essa questão cultural. Além disso, você ainda tem o grande desafio que é produzir. Alguém se reúne, contrata pessoas para produzir algo. Essa relação trabalhista precisa ser discutida de forma muito tranquila, sem essas guerras, sem essas imposições de vontades. Quando a sociedade para para fazer isso, tranquiliza quais são os meus direitos, o que é que eu vou perder. Ah, eu tenho possibilidade de perder o décimo terceiro? Estou dizendo que isso está em discussão não, viu? Porque daqui a pouco, como eu disse, olha, Marco Aurélio diz que vai perder o décimo terceiro. Não é isso não. Tá, se acabar o décimo terceiro, o que é que vem? Essa parte que o empregado, o empregador paga pelo décimo terceiro, pode vir para mim de forma direta no meu salário? Pode, mensalmente pode. Então, eu vou começar a pensar nisso. Esse FGTS, aí veja como funcionam as coisas. O FGTS, doutor Marcelo, é um fundo de garantia por tempo de serviço. É para quando você se aposentar. Normalmente funciona dessa forma. Ou quando você é demitido sem justa causa, você vai lá e tem um fundo que lhe garanta uma sobrevivência. O governo federal resolveu, por conta da crise, abrir a porta. Liberou. Você que está me assistindo agora. Você disse, não, não vou pegar, porque eu não estou precisando agora. Vou deixar para uma eventualidade. Ou quando eu ficar mais velho, ir lá e pegar, eu tenho um fundo. Você fez isso, ou você já foi na Caixa Econômica e pegou? Essa é a discussão que a gente precisa ter. Baratear o custo do Brasil, até para aumentar a produção e a quantidade de emprego. Falei dos sindicatos. E aí fui pegar o dado. Para ser preciso, algo em torno de 16 mil sindicatos no Brasil. 16 mil sindicatos no Brasil. Estados Unidos. Em torno de 130 a 150. Na Europa eu não tenho esse número. Você é contra sindicato? Não. Eu não sou contra sindicato, não. Acho que toda categoria precisa ter uma representatividade. O problema é que quando essa representatividade começa a fracionar, aí você perde o seu direito de negociação. tem sindicato dos condutores da ambulância do município de X. Mas tem sindicato dos maqueiros da ambulância do município de X. Quantos empregados tem nesse sindicato? Tem cinco. E no outro? Também tem cinco. Então são dois sindicatos com cinco pessoas cada uma. Junta um e faz um de dez. Esse é o meu modo de avaliar. Não necessariamente que você tenha esse entendimento. Ok? Vou livrar, doutor Marcelo, dessa discussão dos sindicatos. Só para acrescentar, esses dados de 16 mil sindicatos no Brasil e 130 nos Estados Unidos, nós temos por história e até nos dias de hoje que os sindicatos nos Estados Unidos são sindicatos de extrema força. Quando os sindicatos tomam uma determinada posição, os empresários se assustam de fato. Sim. Porque os sindicatos têm muita força. Então aqui, eles são poucos, mas são fortes. Quando você traz a força, pensando no Brasil, a força de uma determinada categoria e você fraciona em diversos sindicatos, você termina perdendo força. Força de negociação, força para preservar e resguardar os direitos da categoria. Os direitos da categoria. Eu faço uma ponte com os partidos políticos. Tem muito partido nesse país. Isso todo mundo que você conversa vai dizer a mesma opinião. Quando você fraciona, também perde identidade, perde a força. Mas entenda, essa é a minha opinião, viu? E eu respeito a sua. Então, sindicato, eu não fico com raiva, não. Tem todo o direito, inclusive, de fazer essa discussão. Justiça do trabalho. Doutor Marcelo, antes de a gente adentrar as reformas propriamente ditas, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, eu queria que o senhor nos passasse um panorama sobre a justiça do trabalho. O país, existe algum outro país no mundo que tenha uma justiça específica para o trabalho? Olha, um outro país, eu não conheço o país que teria uma justiça especializada como a nossa. Uma justiça voltada somente para as relações do trabalho. A justiça do trabalho. Como é que ocorre hoje? A justiça do trabalho, ela vem atuando de forma muito satisfatória, tratando todos os direitos dos trabalhistas, enfim, em relação ao trabalho. E tem dado um retorno para a população, porque é um retorno direto, ou seja, naquilo que o empregado precisa, que a população sente de imediato. A parte mais sensível da sociedade, que é o salário. Certo. Então, a justiça do trabalho está ali para proteger e entregar para o juiz adicionado o seu salário, via de regra. Por que via de regra? Aquilo que ele entendeu que foi prejudicado, que deixou de receber, ele vai lá buscar, que é um direito dele, ele vai buscar. Exatamente. Hoje, o maior número de ações é justamente buscando verbas recisórias. Ou seja, o empregado que foi demitido e não recebeu o saldo de salário, por exemplo, o décimo terceiro proporcional, férias proporcionais. Ou seja, o que ele tinha de receber na rescisão, ele não recebeu. Então, ele vai na justiça do trabalho. Então, hoje, dados, inclusive, do próprio Conselho Nacional de Justiça, é algo em torno de 60% das demandas da justiça do trabalho são para as verbas recisórias. Certo. Há, inclusive, correntes no país até para acabar com a justiça do trabalho, dizendo que não seria, não é benéfica para o país, enfim. Aí você cria um problema, porque quando você acaba com a justiça do trabalho, você vai pegar todas essas demandas que estão circulando na justiça do trabalho e vai colocar na justiça comum. Alguma outra justiça teria que absorver. Vai ter que absorver. Tem que absorver. Ou a justiça federal ou a justiça estadual. Tem que absorver. Tem que absorver. Não acaba e pronto, acabou. E eu vou recorrer aonde? Eu me senti prejudicado no meu direito na relação trabalhista. Eu vou para onde? Exato. Não vejo essa forma, assim, como grande parte dos operadores de direito, que há essa necessidade de você acabar com a justiça do trabalho, porque ela vem desempenhando muito bem o seu papel. Sim. Tem um rito próprio para isso, justamente para buscar uma celeridade, já que se trata de verbas de naturizar, alimentar, que é o salário. E de uma relação importante, não só do ponto de vista do cidadão, da sobrevivência do cidadão, mas para o país. Sim. É uma relação econômica. Empregado, empregador, você tem uma economia que gira em torno disso aqui. Se você não tem um órgão da justiça específica para cuidar dessa área e pega isso aqui e coloca junto com outro pacote, que é a justiça dos direitos civis, aquela coisa toda, imagina a confusão que vai ter. E quanto tempo em média hoje está sendo julgado um processo? É um processo, esse é um outro ponto interessante, que na verdade eu acho que a justiça do trabalho não deveria ser vista como algo ruim, que deveria ser eliminado do Poder Judiciário, não. Eles deveriam pensar algo que fortalecesse, apenas alguns ajustes necessários, justamente pensando nisso, que você acaba me perguntando qual o tempo em média de um processo. É uma resposta um tanto quanto difícil de ser dada, porque não depende só do advogado, da vara, é um conjunto, são vários elementos, mas assim, o que eu posso trazer de dado em relação a tempo, que não é algo muito positivo, é que hoje as audiências estão levando algo em torno de um ano para serem realizadas. Considerando que o que está sendo julgado é salário, salário, verba, trabalhista, é um tempo alto. É, então você primeiro tem a primeira audiência que se designa algo em torno de três a seis meses, a primeira audiência, e depois a segunda algo em torno de um ano. Mas isso, mais uma vez, destaca que depende de qual vara que está o processo. Mas existem várias, assim, não só aqui em Sergipe, como em diversos outros estados da federação. Então, o que deve ser pensado, na verdade, são instrumentos, são formas de buscar ajustar esse tempo na justiça do trabalho. Como reduzir a duração do processo? Já que a gente já tem um procedimento, um processo mais celere no código, o que falta para efetivar na prática? Então, na verdade, o que deve-se pensar é como efetivar essa celeridade. Aquela discussão, a velha discussão, que vai acontecer sempre no direito. A legislação não poderia ser mais clara, ser mais objetiva. Quando se trata, por exemplo, de uma relação trabalhista, o cidadão reclama que não recebeu a verba recisória dele. O patrão é chamado para aprovar se pagou. O senhor demitiu, falando e tal, demitir. Quando? Dia e tal. O senhor pagou? Não. Então, dá uma canetada para pagar o que devia e aí vou lhe pagar uma multa. Mas é justamente isso que acontece. É isso. Mas é justamente isso que acontece. O empregado, ele vai na justiça atrás disso. Isso. E a justiça marca uma primeira audiência para que a empresa venha e diga se pagou ou não. Ou se não pagou. Tá. Quando você, a justiça, a empresa chega e diz que comprovadamente não pagou, aí você marca uma audiência seguinte agora? Se houver necessidade de ouvir testemunhas, por exemplo. Sim. Mas, às vezes, também nessa primeira audiência a testemunha já é ouvida, mas nem sempre. Então, mais uma vez, vai depender... Não podia resolver tudo num pacote só, não? É, poderia. A lei manda. Aquele cidadão deve estar perguntando ali em casa agora. Não podia resolver tudo num pacote só, não. É, o fulano de tal reclamou da empresa tal, que não pagou a verba recisória dele. Quanto é que você acha que ele é? Olha, eu fiz os meus cálculos aqui, vai dar dois mil reais. Esses são os seus cálculos, tá? Na hora que eu mandar convocar a empresa, na hora que eu mandar intimar a empresa, olha, fulano de tal tá aqui, no meu pé, dizendo que você deixou de pagar dois mil reais a ele. Ele trabalhou tanto tempo, você não pagou os dois mil reais a ele. Venha tal dia, pra você provar se pagou ou não. Ou contestar o valor. No dia marcado, a empresa vai lá e diz, olha, eu não paguei. Ah, não pagou não, não. Então vai valer os dois mil reais, tá aqui aplicando os dois mil reais, vai pagar como? Desse jeito. E resolviu o problema. Na teoria, é assim, seria facível, né? Na teoria, a lei diz que deveria ser assim. Tá lá na lei, deve ser assim. Deveria, em uma única audiência, resolver tudo isso. Inclusive, a própria sentença poderia ser, sei lá. Sim, sim. E dali ele teria oito dias pra pagar, que seria o trânsito julgado, e depois ele pagaria. Se vai pagar em oito dias, se vai pagar em oito semanas, depende da condição financeira. do senhor do camarada, ou do acordo? E por que não ocorre isso? Essa é uma grande pergunta. Então são questões, talvez, administrativas, não sei, e foi o que eu falei há pouco tempo, que deve-se buscar formas de efetivar essa celeridade. Porque o código, ele é diferente do que tem na justiça estadual, na federal. Ele busca ser mais rápido, mas na prática não é. Então, o que se deveria buscar é justamente efetivar essa celeridade. Como fazer pra resolver tudo em uma audiência? Doutor Marcelo... Reduzir o prazo entre as audiências. Doutor Marcelo Poconeta. A reforma trabalhista, terceirização, tudo isso está se discutindo no país, mas nós temos uma reforma da Previdência também, que está em discussão. O governo federal já deu uma espécie de freio. Freio, pretende mandar para os estados, essa casa, enfim, pode ser chamada a fazer essa discussão. O que é que o senhor tem discutido por aí, junto com seus colegas da área? Isso vai mexer muito na vida do trabalhador ou não vai? O que é que o senhor tem? Essa questão de reforma trabalhista, o que inclui o que a gente já discutiu aqui em relação à terceirização, eu queria só também acrescentar em relação à terceirização, que a lei, além de tornar a lei aquilo que gera entendimento do Tribunal Superior, ela foi um pouco além. Talvez por isso também criou um pouco de... um pouco de nervosismo, de preocupação, de pânico na sociedade, porque a lei foi um pouco além. O Tribunal Superior permitia a terceirização da atividade meio, ou seja, não era atividade fim. Para que a empresa se dedica? É exploração de petróleo, por exemplo? Então, eu não posso terceirizar os técnicos de exploração. Exploração de petróleo. Mas eu posso terceirizar... A limpeza. Serviços gerais. Atendimento. Atendimento. Porque é atividade meio. Que proporciona as condições para que aquela atividade fim seja executada. Exatamente. Então, a lei lá foi um pouco além. Ela disse, olha, empresas, vocês podem também terceirizar a atividade fim. Então, isso causa um pouco de preocupação, tanto para os empregados, como no próprio meio jurídico. E um outro ponto em relação à terceirização é se seria permitida a administração pública terceirizar. Com essa abrangência. Com essa abrangência. Será que pode, não pode? Atividade fim, por exemplo. E se puder acabar os concursos, que é uma grande preocupação da sociedade. Então, mas de uma forma geral, a terceirização já ocorria. Apenas com esses detalhes da atividade fim e da administração pública, que eram vedados, na verdade. Era proibido. Previdência. Até que ponto mexe com a vida do trabalhador e essa angústia, por exemplo? A reforma da Previdência e a trabalhista, elas estão muito próximas, na verdade. Porque a Previdência, ela não deve ser vista pelo empregado como algo simplesmente para o futuro, como aposentadoria. A Previdência, ela não é só o futuro do empregado. A Previdência, ela está ali o tempo todo. A qualquer momento, o empregado, ele pode precisar da Previdência como? Um auxílio-doença. O empregado, ele está suscetível a passar por qualquer doença. Um acidente... Ou seja, uma doença comum, como sofrer um acidente de trabalho. Um acidente dentro da própria empresa. E aí, ele vai recorrer à Previdência. Então, a Previdência, ela deve ser vista como um todo e está sempre permeada junto com o direito do trabalho. Então, é de extrema importância, sim, porque a sociedade discuta a reforma previdenciária, porque, querendo ou não, é um direito que a sociedade precisa o tempo todo. A gente falou que, em relação a 13º, férias que poderiam estar na reforma trabalhista, de acabar, e sempre esses boatos... Deixando claro de que, assim, não tem nada em discussão, para que você não dissesse, olha, vai acabar a 13º. Na verdade, há uma vedação para isso. É porque, assim, quando esses boatos viralizam, é difícil alguém vir por trás e mostrar qual é a realidade. Por quê? Porque eu falei aqui no início que existem os direitos sociais previstos na Constituição Federal. Na Constituição Federal. Exatamente. E os direitos sociais, eles não podem ser acabados. A própria Constituição Federal, ela proíbe que o Congresso Nacional, que o legislador, retire direitos. Então, isso está na Constituição Federal. Então, a sociedade, ela não pode perder direitos que já são garantidos. O Congresso Nacional não pode retirar direitos que a Assembleia Constituinte um dia nos garantiu. Ela pode ampliar esses direitos, mas jamais reduzir ou excluir. Então, assim, são direitos que chamamos, inclusive, de a proibição do retrocesso. Então, se é algo que o tribunal, no caso, quem vai analisar, se vai ser o Supremo Tribunal Federal, se ele analisar que é uma reforma que está trazendo um retrocesso de direitos para a sociedade, ela vai ser declarada incondicional. Porque a própria Constituição proíbe. Pela natureza que está escrita lá. Pela natureza. O que a gente chama de cláusula pétrea. Ou seja, são aquelas cláusulas, são aqueles direitos que o Congresso Nacional, ele não pode retirar. E por isso, eu vou um pouco além, da preocupação da discussão de uma nova Constituição. Não é tema para agora, mas que uma nova Constituição. Qual seria o prejuízo à nova Constituição? Seria você trazer novos direitos ou tirar direitos? Seria possível, por quê? Porque seria uma nova Constituição. Porque nesta Constituição não há possibilidade de você retirar ou reduzir direitos fundamentais, direitos sociais. Não há possibilidade alguma. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua participação conosco, viu? Será sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, de participar dessa conversa e estou sempre à disposição para quando precisar. Obrigado. O programa de hoje você acompanhou. Uma discussão sobre os direitos trabalhistas. Essas relações entre empregado e empregador, entre empregado e sociedade, sociedade e empresa. Os empresários estão reclamando da carga tributária, do peso Brasil, do custo Brasil. Isso inibe a competitividade. Por outro lado, os trabalhadores não querem e não podem abrir mão dos seus direitos. Doutor Marcelo traz uma informação agora de que direitos sociais estão garantidos, são cláusulas pétreas. Ou seja, não pode ser mudado. Mesmo que o Congresso Nacional resolva amanhã, vou tirar o 13º. Não pode, porque está lá garantido nos direitos sociais. Esse é o programa Direito na Lese. É a oportunidade que você tem de conhecer detalhadamente ações na ciência do direito. O que você tem direito. Mas eu costumo também sempre dizer o seguinte. Todo direito para ser bem exercido, é preciso que o cidadão, que o indivíduo, exerça também os seus deveres. Um dos deveres é aquele de conhecer os seus direitos. Sem conhecer, você não pode exigir. Faça isso. Canal 48.2 é a nossa TV Lese. Está se consolidando cada vez mais com a sua participação. Divulgue junto com os seus amigos na página do Facebook. Compartilhe conosco. Grande abraço. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho